Novo casalzinho no BBB, hein? Bom, galera, a gente tá falando assim, casalzinho, mas não é bem assim um casal ainda não, tá bom? Daniel apenas está usando todo o seu charme e todas as suas armas aí pra conquistar o coraçãozinho de Marcela. Vou mostrar pra vocês um videozinho. Bom, ali podemos ver que ele tenta dar um beijinho nela, né? Só que em todo momento, com todo respeito, né? Aqui, Bianca, Marcela e Daniel estavam conversando e ela falou, porque ele tinha pedido um beijo a Marcela, né? E Bianca falou, Marcela, ninguém se nega um beijo, né? São duas coisas que não se pode negar, um beijo e um copo de água. Só que aí ela disse que eles são muito diferentes e ainda não saiu esse beijo, né? Só que Daniel já levou ela pra dentro do carro e dá pra ver, assim, no olhar dela que ela também tá afim dele, né, gente? Basta a gente olhar. Daniel não desistiu, levou Marcela pra caboninha, levou Marcela pra dentro da van e olha aí. Aí eles já estavam deitadinhos, ela no peito dele, gente. Isso aí vai dar em namoro. Só que os internautas também estão assim, né? Porque Daniel entrou lá e sabia que Marcela era uma das favoritas. E eles já estão, assim, de olho no Daniel, né? Caso ele esteja tentando se aproveitar de alguma situação. Não esquece de deixar a sua opinião aqui nos comentários, tá bom? Que eu vou estar de olho nos comentários. E não esquece também de se inscrever no meu canal e tá ativando o sininho pra o YouTube tá te enviando meus vídeos, tá bom? Assim que sair. E aí E aí Amém.